O meu amor Na cidade que não tem mais fim Ora tanto fora, ora boa Um irresponsável pobre de mim Eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu me juro Não quero deixá-lo na mão Nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes Não estão escondidos Nem no passado Nem no futuro Meu amor não vai haver tristeza Nada além de vida Mas depois as luzes todas acesas Paraíso artificiais E se você saísse a princesa Eu viajaria muito mais, muito mais Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu me juro Não quero deixá-lo na mão Nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes Trânsito, trânsito, trânsito Um Mais Um Mais Da